Olá, muito boa noite para você que nos acompanha aqui na Record News. Muito boa noite para você que nos acompanha também no nosso portal de notícias, o ND+. Estamos começando Conexão ND desta noite de sexta-feira. Hoje o nosso convidado é o nosso colega da Record TV, o jornalista Tom Bueno. Gente, com 22 anos ele teve o diagnóstico de diabetes, negou a doença por 5 anos e há quase 5 anos ele fala abertamente sobre o assunto, por isso ele hoje está com a gente aqui. Tom Bueno, muito boa noite para você, que bom que você pôde estar com a gente para dividir essa sua experiência com quem nos acompanha. Oi Márcia, boa noite, boa noite a todos. É uma honra e um prazer estar aqui para a gente compartilhar a informação e compartilhar um pouquinho da minha história. Vai ser um bate-papo muito bacana, sem dúvida. Com certeza, eu gosto muito da frase que você se apresenta no seu Instagram, você diz, informação é remédio. Então, eu acho que é muito importante a gente levar remédio com informação, com conteúdo, com leveza sobre esse assunto para quem nos acompanha. Eu vou começar, claro, então falando do diagnóstico. Hoje você está com 37 anos, com 22 você teve o diagnóstico. Começa contando como é que foi a sua reação. Olha Márcia, foi muito difícil, né? Porque com 22 anos a gente tem muitos sonhos na vida, né? E eu estava no meu último ano de faculdade, de jornalismo, tinha muitos sonhos pela frente, estava lutando para alcançar todos esses sonhos e eu não estava percebendo, eu não estava cuidando tanto da saúde como deveria. Então, eu não estava prestando muita atenção em mim. E, de repente, eu comecei a emagrecer muito e eu não percebi. Minha mãe, né? Mãe sempre presta muita atenção nos filhos, né? Ela olhou um dia para mim e falou assim, algo está errado, porque eu estou começando a enxergar esse osso aqui da maçã do rosto. Filho, você deve estar com algum problema, porque não é normal. Você está com cara de doente. E eu fui para o médico, né? Para um pronto-socorro. Chegando lá, só para você ter uma ideia, Márcia, a falta de informação e, às vezes, falta de preparo, né? Até mesmo de profissionais da área da saúde em lidar com uma doença tão grave e que acomete tanta gente. Eu cheguei num pronto-socorro, minha glicemia estava 540, quase 540. A médica olhou para mim e disse assim, procure um endocrinologista, porque eu acho que você tem diabetes. Eu acho que você tem diabetes. E pensa um menino saindo de um pronto-socorro sem saber o que fazer. Eu falei, acho que eu tenho diabetes, mas diabetes é coisa de pessoas mais idosas. Como assim eu tenho diabetes? E aí eu perguntei, o que eu faço? Ela assim, não come nada de açúcar. Isso ficou na minha cabeça. E eu fui para casa. E na época eu já trabalhava em televisão e eu apresentava um quadro comunitário. E dois dias depois, eu estava subindo para o estúdio e eu não consegui subir dois degraus de escada. Me deu uma fadiga. Na época eu já tinha perdido 13 quilos, eu não enxergava direito, eu sentia muita sede, eu bebia muita água, comia muito e emagrecia. A conta não batia. E quando eu subi esses dois degraus de escada, me deu uma fadiga e falta de ar. E aí eu fui para o hospital. Eu estou falando dos sintomas que eu acho muito importante a gente compartilhar os sintomas. É importante, adorei toda essa sequência aí de sintomas que você trouxe, que são os sintomas que chamam mais atenção, que quando a gente entrevista médicos, eles falam para as pessoas se alertarem, se antenarem com esses sintomas. Então você teve o quadro completo, né? Você teve tudo. E eu não me atentei. Eu trabalhava com informação e eu não me atentei a esses sintomas, porque eu já estava tendo esses sintomas há uns dois meses e não me toquei. Resumindo, passei mal, fui acolhido por colegas de trabalho na época, fui levado para uma... Aí eu lembrei, falei para eles, olha, acho que eu tenho diabetes, porque foi isso que me passaram. Não me deram soro, não me deram insulina, não me falaram nada, só falaram para eu marcar endocrinologista. Só que era dia 31 de dezembro, era virada de ano. Como que eu vou achar um endocrinologista nessa época, né? E aí fui levado para uma clínica especializada em diabetes no interior de São Paulo, que na época eu vivia, e lá veio o diagnóstico de diabetes, né? Eu estava com 640, entrando em cetoacidose, que é quando o corpo entra em colapso. Por quê? Porque tem muito açúcar no sangue, mas o corpo não consegue usar esse açúcar como energia. Ou seja, a glicose não entra na célula e a gente não usa como energia. E o corpo usa gordura. Só que aí isso tudo faz uma bagunça no corpo e você entra em cetoacidose. Isso pode levar a coma e pode levar a outras complicações. Resumindo, recebi o diagnóstico. Como eu tinha 22 anos e o diabetes tipo 1 é muito típico em crianças e adolescentes, na época eles falaram, pode ser diabetes tipo 2. Eu demorei 6 meses para chegar ao diagnóstico correto de diabetes tipo 1 e aí sim começar a tomar a medicação correta, que é insulina de ação lenta e insulina de ação rápida. E aí foi um susto danado, por quê? Receber um diagnóstico com 22 anos de idade, Márcia, é praticamente uma sentença de morte, né? Então eu achei assim, pronto, acabou minha vida. Com 22 anos acabou, eu lutei até aqui e não vou mais chegar, porque eu vou ficar cego, eu vou me amputar, eu vou ter que fazer hemodiálise, porque essa era a informação e o que eu sabia, né? Nunca mais vou comer doce e tudo isso. Foi uma frustração muito grande e eu lembro assim que meus pais sofreram muito, porque eles também não tinham essa informação. E essa falta de informação me fez entrar em negação, né? E é por isso que hoje eu uso muito informação é remédio, porque informação também faz parte do pilar do tratamento do diabetes, porque conhecimento é muito importante. A gente não está do lado do médico, a gente não está do lado da nutricionista ou do nutricionista 24 horas por dia. Se a gente não conhecer a doença, a gente não consegue tomar as melhores decisões. Bom, mas aí a partir daí do diagnóstico, de tudo isso que você está contando com 22 anos, foram praticamente 5 anos de negação. Quando é que você conseguiu entender que você precisava reagir e de onde você tomou a decisão de falar abertamente sobre o assunto? Porque daí você criou, você tem rede social, a gente tem rede social com o nome Um Diabético, ele participou de uma websérie Sim Diabético, ele está produzindo um documentário sobre o assunto. Realmente aí virou a tua vida isso, né? Como é que foi esse processo entre o diagnóstico, a negação e a aceitação? Foram várias etapas, tá? Então foram 5 anos de negação, assim, apenas fazendo o básico, tomando insulina do jeito que o médico mandava, não contava, só que chegou uma época que eu comecei a definhar. Porque assim, quando você não trata o diabetes, você, da forma correta, você acaba, o seu corpo, ele começa a responder. Depois de um tempo, eu comecei a perceber que eu não tinha músculo, né? Eu estava muito magro e eu lembro, até que eu fui fazer uma vez uma entrevista de emprego e a pessoa que me contratou, ela falou assim, eu vou te contratar, mas você precisa ganhar massa, porque você está muito magrinho para o vídeo. Mas assim, ela me deu a oportunidade, mas eu não... Ali foi o start, né? Mas o ponto de partida mesmo foi a quase morte mesmo, porque eu tive uma hipoglicemia, que é a queda de glicose no sangue, porque as pessoas acham assim, a glicose está alto, né? O açúcar do sangue está alto, tem que baixar. Mas quando ele está muito baixo, ele pode te levar à morte ou levar a complicações neurológicas muito graves, né? E eu não sabia disso também. Eu pensava que era só para baixar. Ah, tem que baixar, baixar, baixar. E um dia, eu passei mal. Eu apresentava um quadro de esporte já na Record. Eu apresentava um esporte em Goiás. E eu... Teve um evento e lá em Goiás, a gente... É muito comum comer piqui, né? E eu não era acostumado a comer piqui. E aí eu comi um risoto de piqui e aquilo não me caiu bem. E eu fui para casa. E eu tomei insulina. Só que aquilo não fez digestão. E eu apliquei insulina, a insulina agiu, só que o que eu comi não foi digerido e não caiu na corrente sanguínea. Ou seja, a insulina foi agindo, foi acabando com tudo que tinha de glicose na minha corrente sanguínea. Eu acordei de madrugada. Madrugada, assim, meia-noite, né? Porque eu tinha deitado. Eu não enxergava mais. Eu praticamente destruí meu apartamento em busca de açúcar. E eu não tinha açúcar em casa. A minha sorte é que eu tinha um telefone de alerta para chamar uma grande amiga que era minha diretora de jornalismo na época. E ela foi correndo me socorrer. Era uma cena de filme de terror, segundo ela. e ela me levou para o hospital. E chegando lá, a minha glicose estava muito baixa. Eu quase entrei em coma por conta dessa hipoglicemia também. Foi a hipoglicemia mais grave que eu tive. E a partir daí, eu falei assim, pera, eu preciso assumir o comando da minha glicose. Eu não posso deixar, não posso ser negligente comigo. Ali eu vi a morte. Sabe quando você abre o olho e você não enxerga nada? Seu coração parece que vai sair pela boca? Talvez só quem tenha passado por isso saiba a sensação horrível que é de querer ver e não conseguir, querer tentar continuar acordado e não conseguir. E a partir dali, eu falei assim, vou me dedicar a estudar. E a partir dali, eu comecei a me dedicar a estudar, comecei a ir médico. A hemoglobina glicada, que é um exame, Márcia, que a gente costuma dizer que é o dedo duro de qualquer diabético. Por quê? Você faz um exame de sangue que mostra os três meses, em média, a média da sua glicose. E aí ele dá um resultado. O resultado para um diabético controlado tem que ficar entre seis e sete e meio, oito, assim. Oito já é alerta, tá? O ideal é ficar entre seis e sete ali. O meu estava doze. Era muito alto, assim. Ou seja, eu estava muito desequilibrado. E eu consegui, com muita informação, com muita determinação, e assumindo isso para mim, chegar a 6,9. Mas foram anos me dedicando, tentando entender o que funcionava melhor para mim. E durante uma reportagem de falta de insulina, também na Record de Goiás, eu decidi falar abertamente sobre a minha condição. Por quê? As pessoas estavam reclamando que não tinha insulina. E era exatamente a insulina que eu tinha. E eu queria mostrar para as pessoas o que aquela insulina significava. Porque às vezes a gente fala assim, ah, faltou insulina. Mas talvez as pessoas não conseguem entender exatamente por quê. É que insulina é vida para a gente. Se eu não tomar insulina, talvez daqui cinco dias eu tenha que parar em uma UTI. Talvez daqui dez dias eu não esteja mais vivo. É isso que eu tento passar para as pessoas. Insulina é vida para mim. Para quem tem diabetes e não tem produção de insulina. E eu quis mostrar a insulina e assumir na reportagem que eu tinha diabetes. Eu recebi várias dezenas de mensagens na época das pessoas dizendo, nossa, você tem diabetes? Minha mãe tem, eu tenho, que legal. E pediu para eu começar a falar sobre diabetes. Porque eu não tinha cara de quem tem diabetes. E diabetes não tem cara, né? E ali foi o ponto, o start, para eu começar a falar de uma forma tímida sobre diabetes. Mas, Márcia, o que me impulsionou mesmo foi quando eu estava aqui em São Paulo. Por quê? O Geraldo Luiz também tem diabetes. Sabe o apresentador, o Geraldo Luiz? Ele tem diabetes tipo 2. E ele sabia que eu tinha diabetes tipo 1. E eu viajava o Brasil inteiro. E assim, a equipe sempre foi muito acolhedora comigo. Então, todo mundo sabia do diabetes. Todo mundo cuidava muito de mim. Cuidava no sentido, assim, as refeições eram sempre respeitadas. Eu saía com uma equipe de oito pessoas para gravar uma reportagem, né? E quando eu entrava ao vivo no Domingo Show, o Geraldo perguntava, Tom, antes de qualquer coisa, como está o diabetes? Então, ele meio que... Ele me dava espaço para eu falar como estava o meu diabetes. E ali eu falei, as pessoas me davam retorno, eu falei, eu preciso falar mais sobre isso. E aí eu criei o canal Um Diabético. E para começar com o canal, eu escrevi 400 cartas contando a minha história em novembro, que é o mês do diabetes, mundial, para poder falar sobre o diabetes. E distribuí 400 cartas pelo Brasil. Por todo o aeroporto que eu chegava, eu distribuía cartas contando a minha história e pedia para as pessoas, você conhece alguém que tem diabetes? Na carta, né? Fale mais sobre a doença. Como que você vê a doença? O que que você sabe sobre a doença? E a gente teve uma participação, eu falo a gente, né? Mas o projeto em si, teve uma participação de 20 mil pessoas usando a hashtag Um Diabético Você Não Está Sozinho. Olha que bacana. E a websérie Sim Diabético? Aliás, eu pedi para a Joyce, para a minha produtora, colocar na tela, a gente tem umas imagens dessa websérie. Eu queria que você contasse um pouquinho quando foi, como é que foi a repercussão dela. Traz detalhes para a gente. Olha, isso começou em 2019, num café com duas amigas jornalistas da produtora No Olhar, que é especialista mesmo em comunicação humanizada. A gente estava falando sobre sentimento, né? E eu falei num café assim, às vezes, em relação ao diabetes, a gente se sente sozinha. Aí elas olharam e falaram assim, e quais os outros sentimentos, né? E aí, Thaís, você está vendo a solidão, né? A gente começou a falar sobre os sentimentos que os diabéticos sentem em relação à doença e como eles interferem no tratamento. E nunca ninguém tinha dado essa abordagem, né? Das emoções. Hoje a gente costuma ouvir falar muito sobre a saúde emocional, mas durante muito tempo houve um preconceito, um tabu em relação a isso. Hoje não mais, né? Mas tratar isso de uma forma documental, contando histórias, foi um desafio muito grande. Por quê? A gente quis mostrar, né? Cada sentimento representado por uma história. Então, a solidão. Em que momento eu me sentia sozinho, né? As tomadas de decisão, né? Eu tenho que tomar... Não é que todo mundo se sente só de alguma forma, né? Não é porque eu convivo com o diabetes. Mas quando você tem que tomar uma decisão que pode te levar a uma complicação no futuro, a responsabilidade é muito grande. Então, não é uma coisa que você pensa o tempo todo, mas em alguns momentos você sente isso. E fala, eu tenho que tomar essa decisão e é só eu mesmo, né? Então, quando eu meço uma glicose e tá alta, eu não tenho que me desesperar. Eu tenho que saber o que fazer com ela, né? Exatamente. Porque se eu ficar desesperado, não vai adiantar muito. Então, eu quis mostrar isso. E o documentário? O documentário, a gente vai começar a gravação agora, em agosto, chama Retrato. O Brasil que depende de insulina. Agora, esse ano, completa 100 anos da descoberta da insulina. Então, a ideia é mostrar os diferentes cenários e realidades no Brasil. Inclusive, eu devo gravar em Balneário Camboriú, tá com personagem aí, sobre essa realidade do Brasil. Inclusive, uma pessoa que depende de insulina e trabalha em circo. E a gente quer mostrar o desafio do acesso, o desafio de quem depende de insulina, mostrar a importância da insulina e as diferentes realidades, né? Por exemplo, a gente vai até uma aldeia indígena, mostrar que a insulina chegou à aldeia indígena. Apesar de existirem muita crença em relação aos medicamentos naturais, muitos índios da aldeia Chavante, lá no Mato Grosso, acabaram morrendo porque não estavam fazendo o tratamento adequado, que precisava de insulina. E uma gente indígena de saúde acabou levando a insulina e isso está fazendo toda a diferença. Então, a gente vai contar essas diferentes realidades, né? De pessoas que têm acesso fácil. Porque, por exemplo, eu saio aqui do meu prédio, tem uma farmácia, eu tenho acesso à insulina. Tem gente que, para ter acesso a um medicamento desse, precisa esperar 36 horas para chegar até um lugar onde tem insulina. E a gente quer mostrar essas diferentes realidades dentro do Brasil. Muito bom. Nossa, você foi falando e eu fui exatamente imaginando a situação dessas pessoas. Porque, às vezes, quando a gente não fala e a gente não passa por essa situação, a gente não consegue pensar que, sim, tem gente que vai levar mais de 30 horas para conseguir ter acesso a uma medicação. Enquanto a gente, você sai do seu apartamento, eu saio aqui do estúdio, no pé do Morro da Cruz tem um monte de farmácia. Eu não tenho diabetes, mas se tivesse essa necessidade, estaria com fácil acesso. Mas e quem não tem? Como você falou, uma aldeia indígena. Nossa, difícil. Quando você fala, a gente consegue visualizar o tamanho do problema, o tamanho da... a preocupação que a gente deve ter com essa doença, com o poder público, enfim. Super importante. Quando você estiver em Balneário Camboriú, você já tem data para estar por aqui? Para estar em Santa Catarina? Provavelmente, agora, no primeira quinzena de agosto. Tudo indica, tá? A princípio, no fim de semana do dia 14, mas ainda estou batendo. Vai me avisando. Vai ser um documentário, mas é um documentário seu, de iniciativa particular, ou tem alguma coisa a ver com a Record TV? Não, na verdade... Porque o canal, na verdade, ele está dentro de um grupo chamado Acelere, que é da Record TV. Mas, então, a gente tem uma certa ligação, da Record. Mas é uma iniciativa minha e é um projeto pessoal meu, mas eu sou sempre apoiado pela Record TV. Eu ia dizer isso agora. Aliás, eu ia dizer isso, eu vou convidar você para a gente para um rápido intervalo. Vou convidar, claro, quem está nos acompanhando para não sair daí, porque aí na volta você faz um trabalho muito bacana já na Record em São Paulo. Acho que há sete anos, né? Sete anos e meio, mais ou menos. Sete anos e meio já. Sete anos e meio. Você faz belas reportagens, grandes reportagens. Então, com certeza, esse material que você vai levantar aí para o documentário vai estar na tela da Record TV. E aí a gente vai falar sobre esse assunto daqui a pouquinho, tá? Não sai daí, não. Então, é um minutinho só. A gente vai e volta e continua esse nosso bate-papo. Gente, rapidinho. A gente vai e volta. Até já. Estamos de volta com o nosso Conexão ND desta noite de sexta-feira. Muito obrigada a você que nos acompanha aqui na Record News. Muito obrigada a você que nos acompanha também no nosso portal de notícias, o ND+. Hoje recebemos o nosso colega aqui da Record TV, Tom Bueno, jornalista. Ele sofre de diabetes. Descobriu a doença com 22 anos. No primeiro bloco, contou para a gente como foi o momento da descoberta. Depois ele viveu cinco anos de negação da doença. E agora ele vive um momento super importante, gente. Um momento de falar abertamente sobre o diabetes. Aliás, é importante a gente dizer que esse ano, né, esse ano a gente comemora cem anos da descoberta da insulina. Esse remédio tão importante para quem sofre de diabetes. Então, Tom, é um prazer enorme ter você aqui com a gente para falar sobre esse assunto importante, para falar abertamente como você mesmo diz nas suas redes sociais, a informação é um remédio, né. Então, eu queria agora nesse bloco voltar a falar sobre a websérie, que eu sei que tem uma nova fase para essa websérie, e falar um pouco mais também sobre esse documentário que você começa a rodar agora em agosto. Tão importante, Retrato o Brasil que depende da insulina. Traz mais detalhes para a gente sobre esse assunto, por favor. Olha, o Retrato o Brasil que depende de insulina, né. Quando a gente fala de insulina, Márcia, esse remédio é tão importante e eu só passei a dar essa importância e a entender quando eu passei a ter diabetes. Então, para quem não convive com diabetes, talvez não entenda mas esse medicamento, a insulina é um hormônio produzido pelo nosso pâncreas, né. Então, a gente já tem isso pelo nosso corpo, né. E quando o nosso corpo para de produzir, a gente entende que a gente não consegue sobreviver sem. Então, eu sou dependente da insulina, eu preciso dela porque se eu não tomar e se eu não tiver essa medicação, eu não sobrevivo muito tempo. E ela traz complicações graves se eu não tiver a insulina. e a ideia do documentário é mostrar isso mesmo, né. Mostrar as diferentes realidades do Brasil, né. Mostrar que no norte do Brasil é diferente o acesso que eu tenho aqui no sul do Brasil, né. Que é diferente do centro-oeste, que é diferente. Por exemplo, eu estava conversando com um coordenador dos médicos, né, de um projeto que chama Doutores das Águas, né, que está ali no Amazonas e ele me falou o seguinte, Tom, existem pessoas que dependem da insulina, mas eles não podem tomar insulina porque eles não vão conseguir ter insulina. Então, o que a gente faz? A gente tem que dar medicação, então o tratamento nunca vai ser adequado porque demora 36 horas de barco para ele conseguir chegar. A insulina não consegue, ele não vai ter acesso a essa insulina. Então, a gente tem que buscar alternativas. e, olha, é uma coisa, a gente está falando de um Brasil, né, de um único Brasil, mas que existem diferentes realidades. E a gente quer mostrar isso para quê? Para também, né, trazer à tona essa questão do tipo, tem muita gente que tem acesso, que tem facilidade e não dá o valor para o tratamento. E, às vezes, a gente só dá o valor, né, Márcia, quando a gente perde, quando a gente tem complicação. Eu fiz uma jornada, né, no canal Um Diabético há duas semanas, quatro dias de lives seguidas, assim, para compartilhar a informação mesmo para todo mundo e a gente teve uma participação média de 200 pessoas todos os dias, né? 200 pessoas acompanhando do começo ao fim a live. E a gente trouxe histórias de pessoas que, assim, só se deram conta da importância de manter um bom tratamento de encarar o diabetes, né? Entender que educação, informação, conhecimento é a base, né? Tudo isso é a base de um bom tratamento depois que tiveram uma complicação. E a gente quer trazer com esse documentário esse tipo de reflexão. E, além disso, a websérie Sim Diabético Vidas Transformadas, ela foi aprovada aí, né, pelo edital do Ministério da Secretaria da Cultura pelo PROAC porque teve uma relevância muito grande da primeira websérie e entenderam que é importante falar sobre esse tema. E a gente quer trazer histórias de pessoas que tiveram a vida transformadas a partir de um diagnóstico. Por exemplo, eu sou um exemplo desse. A minha vida era uma antes do diabetes. Hoje eu sou uma pessoa muito mais saudável com diabetes. Então, para desmistificar que, na verdade, por você ter um diagnóstico, a sua vida vai ser pior, né, ou que você não tenha saúde. Hoje eu sou um cara muito mais saudável, sem sombra de dúvida, do que eu era antes porque eu cuido da minha saúde e entendo a importância da minha saúde como eu não entendia naquela época que eu não tinha o diabetes. Ô, Tom, você faz atividade física? Faço atividade física diariamente e eu costumo dizer assim, existem cinco pilares no tratamento do diabetes, tá, Márcia? Então, a informação eu considero uma fundamental. Atividade física e, olha, quando eu não faço atividade física, eu praticamente dobro a quantidade de insulina só para vocês terem uma ideia da importância da atividade física, né? No início da pandemia foi um sofrimento, eu praticamente dobrei a quantidade de insulina. Uma alimentação balanceada. temos que desmistificar que, assim, olha, a alimentação saudável de uma pessoa com diabetes é a mesma que você precisa fazer, que qualquer outra pessoa precisa fazer. Não existe diferença, a gente só precisa se alimentar bem. A gente, eu tento levar esse tipo de informação dizendo assim, a alimentação para a pessoa com diabetes não é mais cara do que uma pessoa que não convive com diabetes. É o mesmo valor, não significa que não esteja caro, tá? Eu estou dizendo que, assim, ela pode ser a mesma alimentação, tem que ser saudável para todo mundo. Então, o diabetes precisa se alimentar de forma saudável como deveria ser para todo mundo. A gente precisa de medicação, tratamento correto com a medicação correta, né? Então, por isso que é bom a avaliação médica para saber se está tudo certo. E a saúde emocional? O emocional conta muito. A gente não faz ideia, mas, por exemplo, o cortisol, né? que é o hormônio do estresse, ele faz aumentar a glicose. A gente só sabe disso quando você tem informação e quando você busca essa informação e se conhece. Porque, às vezes, eu via lá um pico de glicose e falava assim, mas eu não comi nada. Aí não é o alimento, é o hormônio mesmo que faz subir a glicose. Então, são cinco pilares fundamentais para que a pessoa possa ter esse controle, né? Super bacana. Ana, vamos repetir, então, informação, atividade física, alimentação, medicação e a saúde emocional. Correto? Exatamente. Cinco pilares, é isso. E, assim, manter o equilíbrio disso é fundamental. Isso não significa, Márcia, que eu consiga manter isso o tempo todo. Às vezes, a gente não está bem mesmo e está tudo certo, porque a gente é ser humano e é isso que eu tento passar para as pessoas. A gente só tem que entender e saber e se conhecer. Porque se a gente não se conhecer e a gente sabe como? Com a informação. E saber como reagir, né? Dependendo de cada situação, você saber o que tem que fazer. Isso é importante. Você se conhece, você tem a informação e aí você vai lá buscar. É a medicação? É uma ajuda emocional? Enfim, é deixar, ficar triste mesmo, porque já está triste, já entendeu, está entendendo o que está acontecendo. Deixar as coisas acontecerem, mas saber o que está acontecendo, né? Eu acho que é muito por aí. E como é que está o teu... Não colocar tudo para o médico, né? E não colocar tudo para o médico, né? Jogar a responsabilidade, porque o médico está ali para te apoiar, para te ajudar. E às vezes a gente fala assim, ah, não está indo bem porque o médico não conseguiu um atendimento. É óbvio que é importante ter a medicação, aliás, o atendimento médico, que é importante fazer os exames, mas a gente precisa também fazer a nossa parte. E é esse trabalho que a gente tenta fazer, né? Como é que está a tua vida agora na Record? Você está no balanço geral, é isso? Isso, eu estou no balanço geral junto com o Gotino. Eu tive que me adaptar a uma nova realidade, né? Assim que a pandemia começou por eu ter diabetes, imediatamente eu entrei em home office, eu vim para casa. E o maior desafio da minha vida profissional, Márcia, foi fazer matéria em home office. Eu fui o primeiro repórter a criar um modelo de reportagem home office na Record. Então, eu tive que fazer alguns pilotos para mandar. E, assim, é muito diferente, porque, assim, eu sou um cara que eu sempre fui de pegar, de abraçar as pessoas. Eu fazia grandes reportagens, né? De uma hora, uma hora e vinte. O programa que eu fazia, o Domingo Show com o Geraldo, tinha quatro horas e meia. Então, as matérias eram muito longas, né? E eram histórias que a gente rodava o Brasil e tal. E aí, eu entrei em isolamento em casa e tive que me adaptar a uma nova realidade. Mas foi um desafio muito gostoso, porque eu tive uma nova visão de fazer reportagem. Você, que também tem uma experiência ampla aí no jornalismo, né? Em contar histórias também, vai me entender. Eu criei uma conexão com um público que eu nunca tinha criado. Por quê? A gente... Eu sempre ia até o entrevistado, né? Então, eles me recebiam. Hoje, os entrevistados também vêm até a minha casa. Então, mesmo que remotamente, eles também entram dentro de casa. Bacana, né? Isso, com certeza, criou uma intimidade maior do público contigo, né? Por exemplo, você está aí conversando comigo, estou vendo parte da sua casa. A Amora, por exemplo, está por aí? Gente, ele tem... A Amora está... Aliás, posso chamar ela? Pode, claro. A Amora, vem cá. Vou chamar. Vem cá. Ela está bem correndo. Ô, Tom, você sabe o que é bucica? Bucica? Bucica. Não? Bucica. Bucica é cachorro. Isso é aquilíngua. Deixa eu ver a sua bucica aí. Olha! Que graça. Oi, gente. Eu sou a Amora. Só para te explicar, Bucica é cachorro e manezês, tá? Que é a língua dos manezinhos. A gente tem muito orgulho de ter aqui até um dicionário com essas palavras diferentes que só o manezinho conhece. Me conta, o público vê a Amora? A Amora participa das tuas reportagens às vezes? Como é que é? Participa e às vezes ela me atrapalha, mas tudo bem, né? Ela já faz parte da minha vida. Vou deixar ela sair aqui. Bom, a história, assim, ainda bem que eu tenho a Amora, tá? Porque nessa pandemia, se não fosse ela, talvez fosse mais difícil aguentar essa saúde mental, né? Mas ela participa de tudo. Ela é minha companheira de todas as horas, assim. E o público também reconhece muito a Amora. Ela... Às vezes eu estou no ao vivo, ela aparece atrás. Ela fica chamando às vezes, ela quer participar. Mas, assim, faz parte da minha vida, né? Não tem como não tirar a Amora, né? E eu acho que essa pandemia também trouxe esse outro olhar, né? A importância de ter um pet dentro de casa. E a Amora é muito especial. Por quê? Eu encontrei ela na beira da estrada. Então, eu adotei ela de uma forma meio que por acaso, assim. Eu estava indo numa festa e no interior de São Paulo, eu estacionei o carro numa fazenda, que era o local da festa, e ela estava lá no meio do mato. O nome dela nem ia ser Amora, tá? Ia ser Costelinha, porque as costelinhas estavam aparecendo de tão magrinha que ela estava. E aí eu decidi anotá-la com muito medo, na verdade. Vou ser bem sincera. Não sei se eu estava tão preparado, mas eu tive essa coragem, adotei, e foi a melhor coisa. Hoje eu entendo porque eu tive essa atitude, porque se não fosse ela nessa pandemia, é uma troca, né? É um amor incondicional. Ela já está com você há quanto tempo? Ela está na sua casa faz quanto tempo? Três anos. Faz três anos já aqui. Ela já destruiu quatro sofás, mas está tudo certo. A gente ama muito, né? Nossos bichinhos de sumação. Eu tenho uma gata também que está com a gente há 16 anos e é uma paixão. Ela manda em todo mundo lá em casa. Quando ela começa a miar, todo mundo, o que ela quer, o que ela quer? E vai todo mundo fazer o que ela quer. Ô, Tom, você teve Covid? Ou você conseguiu sair ileso dessa doença, dessa doença maldita? Não tive. Eu agradeço muito, mas eu vou ser muito sincero também. Eu sou um cara bastante responsável em relação a isso. Eu compreendo as pessoas, eu acho que cada um tem a liberdade, cada um sabe onde a água bate, mas eu tentei me manter o mais cuidadoso possível. Óbvio que chega um momento que você se coloca em risco em algumas situações, sim, mas eu evitei ver pessoas. Eu acho que dentro desse um ano e meio que eu estou em isolamento, eu acho que eu tive, no máximo, oito, nove pessoas que eu tive contato, assim, mais frequente. Durante uns oito meses, eu fiquei bastante isolado. Eu tive até problemas, e eu não tenho problema de falar isso, tá? Problemas emocionais, de depressão mesmo, porque eu vivia na rua, eu sou um cara extremamente apegado às pessoas, e de repente se vê preso dentro de uma casa. Foi muito difícil lidar com isso, mas eu busquei ajuda e está tudo bem. mas eu sou um cara muito criterioso, assim, em relação e responsável. Porque se eu falo de saúde, o mínimo que eu acho que eu tenho que fazer é prezar por ela, né? Eu acho que em algumas situações não dá para a gente não se colocar em risco, né? Eu entendo que existem pessoas que estão se colocando em risco porque não tem outra saída. Agora, se eu tenho essa opção, às vezes, de me manter mais isolado, eu prefiro. Agora, essas pessoas... Eu não estou criticando as outras pessoas, tá? Mas, assim, eu estou fazendo a minha parte. Eu entendi. Até porque também é importante dizer aqui que a gente tem muita gente que se cuidou e que teve a doença, né? Sim, sim. Não é porque você não teve a doença, porque você só... Teve gente que ficou em casa se cuidando e, infelizmente, teve. Mas essa sua fala do cuidado, do respeito, ela é muito importante. São Paulo, a vida está começando a voltar ao normal também, né? Porque aí vocês sentiram e sentiram muito, né? É, bastante, assim. Está voltando. Eu percebo que está voltando, mas, ao mesmo tempo, existe um certo receio, assim. A vacinação está indo bem aqui em São Paulo. Mas é sempre um pezinho atrás, né? Eu, particularmente, Tom Bueno, eu sempre tenho a minha cautela, assim, de... Talvez, na hora que eu ver boa parte da população vacinada, eu me sinto um pouco mais seguro. Nesse momento, eu ainda prefiro manter os cuidados, que eu acho que é o que é importante. Está certo. Você está com 37 anos, como eu disse no início do nosso programa de hoje. Aí, como é que está a vacinação? Já chegou em 37? Já, já passou. Aliás, já está com 30 e poucos. Você já vacinou? Eu já vacinei, já tomei a primeira dose e a próxima já tomo agora, em agosto. Coisa boa. Então, eu já devo viajar com a segunda dose para poder gravar. E, assim, com todo o protocolo também de teste de covid e tudo mais. tem que continuar fazendo a sua parte. Vamos combinar uma coisa, quando você estiver por Santa Catarina, quando você souber certinho a data que você vem, nos avisa. Quem sabe a gente consegue fazer um bate-papo no nosso SC Noir. Quem sabe você venha aqui nos conhecer, visitar a nossa TV. Vai ser uma honra te receber por aqui. Me avisa quando você souber a data direitinho. Está bom? Com certeza, com certeza. Vai ser uma honra mesmo conhecê-los, participar. E, olha, eu estou bastante ansioso para iniciar esse trabalho que foi pensado e desenvolvido nessa pandemia, assim, sabe? Muita coisa aconteceu. Então, a pandemia teve... Não posso dizer que teve só coisas... Teve coisas ruins, muitas coisas ruins. Minha solidariedade as famílias enlutadas, porque a gente não pode deixar esse lado ruim, e sombrio, assustador. Mas, por um lado, essa coisa de estar dentro de casa me colocou a criatividade para fora e eu tive várias ideias e o documentário foi um desses. Coisa boa. Sorte de quem precisa, sorte de quem sofre com a doença, que vai ter cada vez mais informações. Sofre sorte de todos nós, porque informação é remédio, informação nunca é demais e vai ser muito bom acompanhar mais esse trabalho, que com certeza será mais um trabalho seu de sucesso. Tom Bueno, muito obrigada, que delícia de bate-papo, um beijo no seu coração, um feliz fim de noite de sexta-feira, um lindo final de semana e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, viu? Bom, Márcia, obrigado a você pelo convite, obrigado a todos, foi uma honra. E quem quiser acompanhar um pouco mais do trabalho, youtube.com barra um diabético ou no Instagram, arroba um diabético, a gente sempre está lá. Aliás, informação, como a Márcia diz, é remédio. Márcia, obrigado mais uma vez e obrigado também a toda a sua equipe, sempre muito maravilhosa, acolhedora. Eu não vejo a hora também de poder conhecer todos vocês, pessoalmente. Está todo mundo aqui te esperando. Obrigada mesmo, beijo para você, até a próxima. Gente, coisa boa, né? Está aí, informação e remédio. Tomara que a gente tenha conseguido levar um bom remédio para você nesse bate-papo com o Tom. Feliz fim de noite, um lindo final de semana e segunda-feira cedinho, ao vivo, seis e meia da manhã, eu e minha equipe esperamos por você no SC Noir. Então, venham e nos acompanhem. Beijo no coração e até lá. Tchau.